E aí galera, vou compartilhar com vocês agora a versão Bang Spaces de GTA V No vídeo anterior eu compartilhei a vegetação de GTA IV, que é o Bang Spaces, Lost Damage E essa daqui é a versão do GTA V mesmo, que eu vou estar demonstrando para vocês aqui É a melhor de todas, não tem jeito É digna de um projeto insante, o estilo de modelagem das estruturas 3D das árvores nos traz aqui Então eu vou demonstrar aqui rapidamente para vocês verem o nível de detalhes A única coisa que eu não gostei nesse pacote aqui é essa graminha aqui, sem vergonha Só a grama, mas eu já compartilhei nos vídeos anteriores a este Um super pacote de gramas, completasso com todas as versões, até as novas As mais recentes No vídeo lá eu ensino direitinho como vocês podem estar instalando É só pesquisar aí, pacote de gramas aí, Resubd, que vocês vão achar facilmente para estar utilizando aqui com esta vegetação aqui Esse pacote de vegetação de GTA V, que é do Bang Spaces Projeto Berring Spaces Então ó, a gente já, eu falei em estilo projeto Insanity, porque a modelagem das árvores Está impecável, olha só, você vê que fica redondinho o tronco dela Ela só está balançando assim porque eu estou no clima aqui De diferente do jogo, deixa eu colocar aqui ó Sunny ensolarada, ela fica parada Eu estava num clima aqui de tempestade de areia, ele fica balançando Então olha só Como é bonita assim a estrutura né Você vê que é uma inovação muito recente nas estruturas 3D Você vê em colocar vários detalhes e também a texturização sempre variando Não fica algo repetitivo, você vê que de um lado da terra da árvore aqui é marrom Do outro lado é verde A árvore cresce, tipo em espiral, em parafuso Você vê ela se retorcendo, os galhos longos, buracos que costumam ter nas árvores né Conforme elas vão crescendo, aparecem alguns buracos Então você lembra muito aquela primeira vegetação que a gente acabou tendo aí para GTA San Andreas Que era a vegetação do projeto Insanity né, olha só Então vocês podem utilizar esse pacote aqui, você que quer regaçar aí nas texturas aí Você que tem um PC bom aí, apesar que o pacote é leve tá Tem a opção de você estar diminuindo, como todos os pacotes que eu estou trazendo A textura para ficar mais leve ainda E tá impecável tá Só essa árvore aqui já arregaça a boca do balão Porque fora a estrutura 3D do tronco que tá perfeita Temos ainda as folhagens misturadas com vários tons de pétala né Pétalas verdes, amareladas, ressecadas e muita variação aqui aos troncos Você vai pelo meio da árvore, você vê uma variação muito grande né Que é claro que foi uma adaptação aqui Mas ficou perfeito, perfeito Outros modelos de árvores também vai ser ao mesmo estilo Sempre diferenciando aqui a textura das folhas A tonalidade, você vê que tem umas folhas ressecadas aí no meio das verdes A estrutura da árvore também ó Tá, umas grandonas, grossonas, outras bem mais finas Outro modelo aqui também ó Uma árvore mais branca ó A textura, você vê que a textura parece realista né Os buracos ali que tem na árvore O estilo de folhagem que cresce na árvore E essa daqui é a melhor Né, a vegetação de GTA V Que vai tá aí Pra vocês poderem tá fazendo o download ó Olha só o tronco desta árvore também ó Como é bem modelado né Parece que cerraram algumas partes do tronco Isso vai ficar bem legal no cenário né Aqueles troncos que vai se enroscando nos fios O pessoal vai lá e cerra Então, fica muito bem Muito bem planejada aqui a ideia né Olha só o outro modelo de árvore As folhas tipo caindo com peso assim Para os lados né Os troncos né Deixa os troncos tortos, pesados Olha só que bonito ó E as texturas são boas Estão ótimas as texturas tá Essa daqui que eu tô demonstrando É a textura de 1024 né A resolução dela Vai ter outras como eu já disse 512 e 256 Pra vocês poderem tá testando Pra quem tem notebook e PC fraco E tem bastante galho né São bem cheias Você vê as texturas das folhas Tem umas folhas aqui verde Outras já velhinhas A perto de cá aí ó Então eu fiquei impressionado Porque é muito bem detalhado Aqui o esquema de texturização e modelagem Muito bonito fica né As folhas ó Olha essa outra árvore aqui ó Bem densa Olha só que realismo tá né Você vai aqui no meio dos troncos Você vê Muito troncos aqui ó E nas pontas que fica as folhas ó Olha Você tá no meio do mato mesmo De tão realista que Que fica aí no jogo ó Esse aqui é o pacote Mais top que tem até o momento de vegetação Que eu já vi é este aqui Tá Apesar que vai ter uns outros pacotes Após esse aqui Que eu vou trazer aí Que tá Que o autor lá fez Os negócios muito mais complexos Do que Apenas vegetação Ele modificou partes do mapa e tudo mais Que eu vou trazer nos próximos vídeos Depois desse aqui Tem até scripts Cleo Áudio de passarinho Pessoas nadando E tudo Vou trazer tudo tá Porque eu fui obrigado a adaptar Para o modo de loado E os próximos pacotes Que eu vou trazer Tá Eu sei que enche o saco Ficar trazendo só vegetação Mas eu sou o único canal Que faz isso aí no YouTube Traz tudo aqui Para o mundo inteiro Não é só para os brasileiros Para o mundo inteiro Isso aqui ó Poder tá Procurando e achando E utilizando Demonstrando Como é que fica aqui né Com os novos Nb-series E tudo mais Olha essa árvore também Como fica bem legal O efeito Tá Muito bonito aqui ó As menorzinhas Também ó Tudo Tudo muito bem detalhado Aqui Aquelas Aqueles arbustinhos Que ficam nas paredes Novos ó Vai tá Espalhados pelo cenário Essas Plantinhas também Que ficam espalhadas Pelo cenário também Coloridas ó Em algumas casas né Uns rodapé lá Temos aqui Algumas vegetações Melhoradas também ó Tá Todas Com as texturas Ótimas também Laranjona Bem colorido também Para variar né As cores Os pinheiros aqui Muito bonitos também De GTA V O Cactus Tá Com as texturas As texturas São todas de GTA V Olha essa Outra árvore aqui ó Olha só o realismo Dela Da textura Parece que Parece que a árvore é real né Olha só Que bonito Fica muito bonito Com as folhagens Fininha Muito bonito mesmo Vem aqui as outras Árvores Sempre variando Os arbustos Aqui principalmente Parece que Em alta definição Parece arbustos De verdade Esses arbustos ó Que é o que chama A atenção no GTA V São esses arbustos Realistas né Que você vê que tem as folhas Umas plantinhas branquinhas Outras amarelinhas Misturadas no meio Umas folhas amarelas Também Outras verdes Esses arbustos São bem realistas ó Isso aqui vai estar Espalhado pelo mapa Olha só Que bonito né É outro nível ó Outro nível De texturização Olha só Olha essas folhas A madeira Pequenas árvores também Umas folhinhas coloridas Ó Você vê que tem vários tons Nas folhas Tá Algumas aqui Tá Tá meio fraquinha Essas daqui Mas eu acho Deve ser Porque elas são amarelinhas Esse daqui Também tá muito bem Remodelado Essa palmeirinha aqui ó A estrutura dela Tá muito realista Olha só A planta Quando quebra Os ventos Vai quebrando as plantas Ficando ressecado Nas pontas Ó Efeito muito Realista mesmo Esse daqui também ó Laranjinha Na base dela Outra aqui Palmeirinha ó Mais arbustos Aqui também Muito bonitos Ó Muito bem texturizados São únicos A vegetação aqui É única Né Hum Muita coisa ó Olha aqui também ó Também muito bem feita Esses daqui ó Esses laranjinha também ó Tem os feno aqui Umas vegetação Meio Acho que deve ser do deserto Agora aqui a planta branca E os outros aqui pequenininhos Também bonitinho aqui ó Tá os próprios aqui Os detalhes aqui né Padrão que já vem Nesses projetos Bang Spaces Os potes de planta também novos ó Que aparece espalhados pelo cenário E bem modelado A estrutura 3D ó Da planta Tá vendo Não é nada Não é aquelas Estruturas retas Não Olha aí que legal Grande Pequena Uma arvorezinha de natal Pequenininha aqui ó E as palmeiras também ó Muito bem caprichadas Igualzinho do GTA V Estrutura 3D Das palmeiras aqui ó E a estrutura ali das folhagens Que vai caindo assim Ficando ressecado e caindo ó Por em volta das palmeiras As palmeiras é as que chamam mais atenção né No cenário Devido a alta definição de texturas e tudo É igual no GTA V Que chama a atenção do seu olho Essas palmeiras redondas Que você identifica lá de começo assim no jogo né Totalmente diferente dos padrões de Berring Space Que já compartilhei aí anteriormente ó Você vê que as folhagens é totalmente diferente A estrutura do tronco A textura A texturização Olha bem realista Tudo Tudo muito bem feito Ó esse outro modelo aqui também ó Ó bem carregado Muitas plantas Estrutura do tronco nova Aqui também ó Olha só O pé desse tronco aqui ó Olha só como tá bem realista né Bem modelada aqui ó Pra ficar o mais real possível né Foge do estilo padrão de San Andres Que é aquelas coisas retas Então as palmeiras aqui estão top hein Muito bonitas as palmeiras Aqui ó Tem só outra também Aquelas árvores sem folhas Novas Outras árvores aqui ó Os pinheiros novos A texturização Aqui embaixo também Vai ter alguns troncos novos aqui Modelados Alguns Originais de San Andres mesmo Somente com texturas novas Como essas rochas Aqui mais aqui ó Bem realista né Muito realista Esse daqui também ó Ó a textura Muito bem feitinho mesmo Os cactos também ó Com a texturização As rochas As folhas do fundo do mar Aquelas palmeiras que aparecem lá As venturas Que tem os LEDs em volta Olha só como tá bem realista né A sombra Iluminação Essas palmeiras são muito bonitas Elas chamam muita atenção Temos mais árvores aqui Que complementa o resto do jogo ó Né Arvores novas Deixa eu mostrar aqui por baixo Ó pra vocês verem A estrutura 3D da árvore ó Essa outra também aqui é nova ó Olha só como que é a Estrutura 3D aqui do tronco ó Né Ela é toda deformada aqui o tronco né Ó pra dar mais realismo E as plantas Olha só O tronco por baixo A visão por baixo da árvore Que bonito ó As folhagens Ficou perfeito aqui o pacote ó Temos aqui arbustos também aqui ó Novos Alguns pinheiros pequenos Vegetações aqui com flores aqui ó Bem variados De GTA V mesmo Você vai ver espalhados pelo mapa aí ó Mais vegetação Olha Uma grande variedade hein Até os pequenininhos aqui Bem legalzinha Até os pequenininhos aqui ó Chique E vão ter as palmeiras Palmeiras não Os pinheiros gigantes aqui ó Retexturizado Com modelagem 3D aqui Diferente Nos troncos né As texturas também ó Texturização Fica muito bonito ó Bem carregado né As folhagens ó Algumas árvores sem Folhas todas ressecadas ali Só os troncos De cima a baixo Essa daqui ó Zerado E é isso aí galera Então vamos ter muita coisa aqui Essa daqui é o Vegetação uma das mais bonitas Que é a versão de GTA V né Já é algo novo Caprichado Remodelado Algo mais recente né Nova engine E vamos ter aqui também ó Dentro do pacote aqui Como sempre Em todos os pacotes Que eu já compartilhei A primeira pasta É pra vocês escolherem A resolução Baixa resolução Média E a alta Que já vem padrão Tá Só vocês recortar a pasta E jogar aqui fora Aqui ó Pra vocês testarem Aqui a segunda pasta É as texturas De modo on tono Que também vai ter as opções De vocês escolherem Baixa resolução Média resolução E a padrão Estandarte Que eu já ensinei Nos outros vídeos anteriores Sobre isso Como tá instalando Tá Então é só recortar a pasta Aqui ó Pra gente testar E cola aqui fora Só isso Cola aí fora Ela já vai carregar As texturas De modo outono Que são as Vegetação Amarelada Laranjada Vermelhada Quando tão perto De cair Ficando ressecadas Olha Vegetação de GTA V No modo outono Né Aqui são essas árvores Novas aqui Olha aí E parece que Essa daqui Parece que elas ficaram Até sem Com pouca Poucas folhas Né Essas árvores Ó Com todas amarelas Essa daqui Olha Essa daqui até morreu Parece que tá até morrendo As folhas Que é aquela árvore Que tá Com as Com as árvores Com os troncos Encurvados Ó Fica muito legal Né Ó Vou desfazer Morver Pra vocês verem Que volta ao normal Ó Fica tudo verde Muito top Mesmo E olha aí Ó Fica tudo verde Ó Certo E a outra Opção A terceira Aqui ó É a versão Inverno De árvores Sem folhas Tá Que vai Vai deixar Com Com algumas texturas Com Como se tivesse Neve Ó Olha aí Olha só Ó Então ele tira as texturas Das árvores Ó Olha essa daqui Que bonita Essa branquinha aqui Ó Que tinha aquelas folhas Caindo Olha só que Que legal que ficou Gostei dessa texturização Branca Ficou muito bonito Ó Aquela árvore lá Tá vendo Ó Ele remodelou Olha só que top Ó Sem as folhagens Ó Quando ela tá seca Ó Você só vê os galhos Muito bonito Né Essas árvores Novas Aqui ó Ó Ó Ó Ó Tem até uns detalhezinhos Verde ali Então Muito legal mesmo Sem as folhas Né Elas estão ressecadas Devido ao inverno Russo Neve Olha esse outro modelo Aqui de árvore Também ó Parecendo um Um abadoque Um stilingue A texturização dela Também é muito boa Dessa árvore Ó Com vários tons Né Como se estivesse Descascando E as outras árvores Vai ter texturização De neve Olha só O efeito de neve Ele colocou Algumas Algumas não colocou Mas aqui a maioria Tudo colocou Nos pinheiros Ó Como se tivesse neve Nas texturas Nos cactos Nas palmeiras Que são as árvores Que aparecem Mais aqui Perto Aqui Los Santos Né Ó As pedras Aqui Colocou textura Como se fosse gelo Para representar O gelo Nas rochas Vocês podem Estar utilizando Os moldes De neve Porque GTA 5 Neve Tem as partes De neve Lá Que vocês sabem Né E olha aí Os pinheiros Grandão Aqui ó Textura De baixo E a textura De cima Com neve E cadê As pequenininhas As pequenininhas Sumiram Aí Já sumiu Já retira A vegetação Das folhinhas Pequenas Lá Os arbustos Tá Ele já não tem Os arbustos Pequenos Ele remove Só aqui Que deixa Branco E é isso aí Galera Link de download Na descrição Do vídeo E link Aí De duas páginas Do blog Para quem quiser Ver Outras Modificações Que eu estou Trazendo De pacote De vegetação Porque só Meu canal Que faz Isso aí Traz os pacotes Completo Completo De vegetações E olha E olha Os arbustos Volta ao normal Beleza Então Fui De feliz Tchau Obrigado.